O Pérola Fácil é o aplicador de pérolas original da FESHPET. Produto nacional feito no Brasil com seis meses de garantia. É o único que aplica sete tamanhos de pérola em um único aparelho. O kit contém grampeador, sete porta-pérolas para sete tamanhos diferentes de pérolas, caixa organizadora com 400 pérolas coreanas de primeiríssima qualidade e 400 grampos, que não enferrujam e não provocam alergia. Pode ser usado na personalização de roupas, calçados e bolsas. Basta colocar o grampo, a pérola e acionar o gatilho. E pronto!